Olá alunos, sou Juliana Arcanjo, professora de matemática. Estive com vocês na última aula, mas não perca tempo. Pegue seu caderno, seu lápis e vamos estudar. A aula de hoje é continuação sobre notação científica. Vamos lá, será que você está preparado? Vamos começar. Antes, vamos pegar aqui o desafio matemático. Será que você acertou? No desafio matemático da aula anterior, nós tivemos que a nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Como ficará este número em notação científica? E aí, será que você acertou? Vamos lá. Este número em notação científica, olha aí, bilhões. Bilhões tem os 9 zeros com os 2 dos 400. Então, ficará 4 vezes 10 elevado à 11ª potência, ou a 11, ok? E aí, você acertou? A resposta seria a letra D. Mas hoje, nós vamos aprender situações mais complexas, que envolvam mais de uma grandeza, ok? Vamos ver aqui este exemplo. A velocidade da luz é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Que distância a luz percorre no minuto? Você notou aqui que nós estamos trabalhando agora com mais de uma grandeza? Vamos lá. Temos que observar bem o enunciado. Nós mostramos 300 mil quilômetros por segundo. Já a nossa pergunta, que distância percorre a luz no minuto? Minuto está diferente de segundo. Então, você precisa unificar aqui as grandezas. Vamos transformar minutos em segundo para poder responder à situação. Vamos lá. Primeiro passo é nós transformarmos os 300 mil quilômetros em notação científica. Lembra? Vamos lá. Vírgula para o lado esquerdo, caminhando. Vai ficar igual a 3 vezes 10 elevado à 5ª potência. Até aí, tudo fácil. Vamos lá. Agora, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Precisamos transformar 60 segundos também em notação científica. Então, ficará assim. 6 vezes 10 elevado à 1ª potência. Agora, a pergunta principal é, se a luz percorre uma distância de 300 mil quilômetros em 1 segundo, quanto essa mesma luz percorrerá em 1 minuto. Então, você vai multiplicar aí, o 3 vezes 10 elevado à 5ª, vezes 6 vezes 10 elevado à 1ª potência. Calma! Não precisa se desesperar. Não é nada difícil. Eu vou mostrar aqui como é bem simples. Você vai multiplicar apenas os primeiros números que estão à frente da base 10. No caso aí, foi 3 e 6. Então, é 3 vezes 6, 18. Está vendo como é fácil? E, já que a base é 10, ou as bases são 10, são bases iguais. E as propriedades da potência nos dizem que, quando multiplicamos potência de mesma base, então, repete-se a base, a base 10 vezes 10, e somam-se os expoentes 5 mais 1, que é igual a 6. Vê que fácil. Repetindo de novo essa propriedade. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, e soma os expoentes. Então, a velocidade da luz percorre 18 vezes 10 elevado a 6. Mas, calma! Este número está em notação científica? Olha um pouco. 18. 18 é um número maior que 10. Então, este número não está em notação científica. Temos que, primeiro, transformar o 18 em notação científica, e depois adaptá-lo. Vamos lá. 18 significa que é 1,8 vezes 10 a primeira potência. Ainda tem 1 vezes 10 a sexta potência. Só é repetir agora 1,8 e multiplicação de potência de mesma base, você já aprendeu. Repete a base, e somam-se os expoentes. 1 mais 6 é igual a 7. Tudo bem aí? Está vendo como foi fácil? Vamos ao próximo exemplo? A nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Você já aprendeu isso. Suponha que 0,05% dessas estrelas possuam um sistema planetário onde existe um planeta semelhante à Terra. Então, o número de planetas semelhantes à Terra na Via Láctea é... Vamos descobrir? Aí as grandezas, bilhões, 0,05%. 400 bilhões você já aprendeu como representar. Agora, o 0,05% você tem que agora transformar aqui no número decimal. Ficará igual a 0,005. Está fácil agora? Só é agora. Veja como ficaria esse cálculo. Por 400 bilhões, você vai caminhando as casas para o lado esquerdo. A gente já fez isso. Então, é 4 vezes 10 elevado à décima primeira potência. Agora, 0,005 será agora para o lado direito, porque é um número pequeno. Então, ficará 5, voltando aqui, vezes 10 elevado à menos 4. Lembre-se, número pequeno, expoente negativo. Como ficaria esse cálculo? Como seria esse cálculo se a gente não transformasse em notação científica? Era um número muito grande, né? Mas, esse cálculo em notação científica fica assim, ó. Bem melhor. Você já aprendeu. Quando temos operações com notação científica, multiplica-se os números que estão à frente das bases. 4 vezes 5, 20. E as bases 10, na multiplicação, repete a base e, novamente, somam-se os expoentes. Olha aí. 11 mais menos 4. Seu professor já ensinou que tem que fazer o joguinho de sinais. Mais por menos, menos. Então, ficará 11 menos 4, 7. Olha aí. Concluiu? Ainda não, lembra? 20 não está em notação científica. Temos que transformar também. 20, olha aí. 20 é 12,0 vezes 10, a primeira potência, vezes o 10 elevado à sétima. Então, só é agora. Repete. O 2,0, a base é 10, somando os expoentes, 8. Olha aí. Você aprendeu agora a trabalhar operações com notação científica. Então, espero que você tenha aprendido um pouco sobre este assunto e nos veremos na próxima aula. Então, fique com Deus, fique na paz e até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.